No desempate, Bernardo Alves montando Mozito Van Rett Elerhoff. Vamos acompanhar o desempate do Bernardo. Bernardo é um cavaleiro rápido. Vem bem, vem galopando bem. Neste concurso salto de Lier, indoor. Aprova 1,45m, qualificativa para o grande prêmio. Está indo para a parte final do percurso. Está aí, zerou. Um bom tempo e está liderando a prova.